Está disponível para consulta o lote de restituição do imposto de renda de contribuintes que ficaram na malha fina entre 2008 e 2014. Mais de 160 mil pessoas foram contempladas, totalizando 300 milhões de reais em restituições. O valor vai estar na rede bancária no dia 18 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.